Bom, garoto. Olha, máximas matanças morreu, porra. A Rádio Libertar morreu. A gente era a boca da revolução. A boca, a boca. E quer saber o que é pior? Essa garrafa tá vazia. Não é uma bosta. Nós temos um encontro marcado com umas cerveças. E as amigas dessas cerveças. Depois, a família e as primas. Todas as cerveças dessa ilha de merda. Tem um plano. Tem uns soldados aqui. Eles têm berita. Mas eles não precisam dela. Não como nós. Liberta as cervejas, Dani. Porra, prepara seu fígado. Vamos dar um castigo naquele carinha. A Rádio Libertar morreu. O que é isso? 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 Você voltou! Você voltou! Aí, como você entrou pra guerrilha, né? Quê? Tipo... O que foi isso? Ah, sim. Tipo... Pela liberdade. A Clara te passou um teste. É, bicho. Ela faz a gente levantar, sei lá, quatro da manhã e fazer flexões. Sim. É, mil. E se você parar, o tal do Juan arranca os seus cabelos e te dá uma surra. E se você vomitar, te botam pra fazer umas contas. Leleva, latigada. Fazer contas? Mentira. Mentira. Você tá me sacaneando. Puta mentira. Desde quando você quer ser gay? O que foi isso? Ah, sim. Desde quando você quer ser guerrilheiro? Deixa pra lá. Esquece. Dani! Quê? Não consigo olhar pros nossos grafites antigos. Meu coração... Agora ficou sozinho suado. Ah, isso é o que você merece. Como eu. Beleza. Agora foi tudo. Sério? Quantos você fez? Tipo, um sim, eu acho. Boa! Bebê? Dani, preciso ouvir a voz deles. Preciso de máximas matanças agora. Preciso que a cidade inteira ouça. Então, bicho, meu camaradinha. Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Guerrilheiros. Me segue. Me segue. Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na onda dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na dos... Eu acho que tá na hora de mergulhar na dos... olha só pra esse me rito ele é tão lindo bota pra tocar aí bicho é agora que segunda vai dançar pela liberdade eu vou dar um tapa no escritório da maria tem uma senha 1 2 3 4 pera Pai, e você, marido? Droga. Júlia, pode ir. Estamos vivos. Dani, não tem como baixar essa merda. Tô tentando me concentrar. Tchau. Isso! Ouve só isso. Maravilha. Talia, Paolo, que saudade. Melhor é, gente. Essa cidade já deu pra mim. Então, vamos dar no pé. Não é justo, cara. Tem razão. Não é. Mas o que é? Você. Ei, você, olha pra você. Olha só você. Quando você quer uma coisa, você simplesmente faz. As pessoas me olham e pensam. Perdedor. Elas veem você e falam. Uau, joia de Ara. Não é isso que o povo vê. Mentira, é sim. Não. Eles veem isso, só isso. Mas por mim, tudo bem. É claro. Porque você é foda. Sabe, antes da Libertar, eu tinha dois melhores amigos. Que nem você. A Alita brincava que a gente não passava de números pro resto de Ara. Eu fui a órfã sortuda número 13 na Escola dos Perdidos de Esperança. Depois disso, eu fui a cadete 2683. Depois, recruta 0418 pra reconstruir o paraíso do castelo. Quando a Alita morreu, ela me chamou de sortuda. Mas a idiota aqui pensou. Se ainda é só um número, Dani. Não é ninguém. Mas eu não dei ouvidos. Ela sabia que eu tinha a chance de ser quem eu queria ser. Tava me dizendo pra não desperdiçar isso. Pra eu agir. O povo vê o que quer ver. Eu não sou um número. E não sou a porra de uma arma. Eu sou uma guerrilheira. Assim como você. Eu uso isso. E você? Isso aí. Eu poderia ser um pistoleiro de estilo? Dani, como estão as coisas aí? Vejamos. O Paolo se foi. O Bicho só sabe chorar. E a Thalia tá um caos da porra. Acho que tá na hora de encarar a realidade, Dani. Máximas Matanças já era há muito tempo. Eu vou voltar lá pro acampamento. Falar com a Thalia. Não desiste deles ainda, Clara. Você decide, Dani. Falar com a Thalia.